Estranho, né? Estranho. Eu prefiro mais essa do que a bege. Parece a calcinha do Prince. Cor da pele, é melhor do que a cor da pele, né? Be que foi o que foi? Purple Rain. Purple Rain, aqui ó. Minha imagem gráfica é tão chata na cabeça agora. Eu sei. Ele tinha umas fotos assim, como esse carro. Purple Rain. Ai, ai, ai. E aí essa calcinha? Isso aqui. Pega essa. Essa aqui? Não, essa que ele pegou, isso aqui. Comestível. Isso é tal da comestível. Mas como é que funciona? Isso aqui parece assento pra privado, não parece? Parece um pânico. Gente, que coisa medonha. Posso experimentar? Pode. Como é que faz isso? Como é que você gosta? Nos primeiros... Como é que faz isso? Tira o plástico, né? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Felipe, abre esse negócio aí. Como é que quer? Ah, peraí. Acho que gruda na pele. Estou chamando alguém pra fazer uma demonstração. Sem dúvida. Já pensou? Mas no programa que a gente... Opa. Gira ela assim. Sim. Chupa a bala sem o papel. Isso aqui é comestível mesmo, né? Eu nunca vi isso na minha vez. Bom, vou experimentar, tá? Com licença. Comer a parte fácil. Difícil é tirar isso aí da mulher. Gruda. Que tal? Pô, Felipe, você é um astro. Falta... Falta o recheio, né? Ruim? Não, não gostei. Tem gosto de balinha vagabunda, assim, de supermercado. Sei. Você imagina... Presta atenção. Numa noite, eventual... Demora pra dissolver, não. De amor? Não gostei. A bonitinha me... Descola um negócio desse. Se ela suar um pouquinho, já grudou na pele. É pra tirar isso, são três banhos no mínimo. É brega. Eu também. Não gostei. Ouvi falar muito disso, mas... Você usa isso, Thais? Não, né? Ninguém acha que mulher não usa esse troço aí. Isso é uma conversa afiada, eu acho. Enfim. Agora... Essa aqui, essa aqui é bonitinha. Ah, não. Desculpa. Você... Ah, pera aí. Ah, não. Ah, ah, ah. Pera aí. Não, não. Paulo, você... Você sai com uma bonitinha que você tá azarando há muito tempo. Pela primeira vez. A coisa esquenta. Aí ela tira a roupa. Aí eu vejo um negócio desse aqui. Teu zebra. Lingerie com rabinho de pelúcia. Campeão. Eu racho o bico. Rabinho. Você não segurou. Eu não segurou. Eu vou morrer de rir. Eu vou morrer de rir. Vai ser uma coisa terrível. Mas se bem que, sei lá, pra casais, você pode comprar pra fazer uma brincadeira. Não, isso aí não é estimulante. Isso aqui é pra dar risada. Ah. Você imagina uma... Pô, bicho, presta atenção. Tem rabinho. É um rabinho. Aqui. Alô, polícia. A frente, tá certo? E o rabinho atrás. Aqui. Socorro. Não. Como é que vai esconder esse rabinho atrás da calça? Porque você anda e se vê uma mulher com um rabinho assim na noite. Ah, eu vou rir muito. Na noite fica um pouco estranho. Isso aqui, pra mim, é... Taxman. Não, mas isso aqui é o seguinte. Ela esconde dentro da calcinha de enchimento. Quando ela tira essa, tem essa. Não. Langerie de pelúcia com rabinho de pluma, seguramente não. É pra dar risada. Pra mais nada. Eu acho que realmente... Olha isso aqui, por exemplo. Isso aqui é do tempo da Maria Antonieta. Mas posso ser sincero, gente? Eu gosto. Eu adoro isso aqui. Não, isso é bacana. Eu gosto. Ó, cor se lê... Não, não em mim, né? Não, não em mim, né? Me aperta um pouco. Essas coisas... Esse cor se lê, essas coisas bacanas, te remete a século XIX. Você gosta de sadomasoquismo? Aquelas coisas... Não, não. Não, não. As coisas que a gente já... Chicote, pancadaria, eu tô fora, Paulo. Dominatrix. Não gosto mesmo. Couro, não. Você é canceriano. Eu gosto de outra coisa. Olha aqui. Fala do que você gosta, Rony. Tudo seu. Tá aqui. Tio Rony gosta disso aqui. Aquela coisa... Like a virgin. Isso aqui, Tio Rony gosta. Ah, tem uma cor... O que que é isso aí? Ah, não. Isso é cinta-liga. Você não sabe. Ah, cinta-liga. Está superando 70. Para fazer um charminho e tal, que ela esteja com... Olha, tem a calcinha ali também, pega ali para você ver. Essa aí, essa aí. Ah, transparente. Aí, ó. A calcinha... Dá para aí. Na frente ou atrás? Não sei. Aqui atrás tem a etiqueta. O mais fino, geralmente, atrás, né? É isso, assim. Ah, é legal essa aqui. Presta atenção. Isso aí, um corcelê, uma cinta-liga. Uma brincadeira. É. Uma brincadeira fantasiosa. Pá, pá, pá. Não, aqui é eu. Desculpa. Passa. As lojas vêm de muitas fantasias também. Ainda tem a meia, né? Não tem a meia? Essa aí, essa... Não, não, não. Eu já não sei mais o que é o que. Ah, pronto. A meia. Aqui, a meia. Ah, aqui, ó. A meia, não. O grand complet. Isso aqui é o grand complet. Olha aqui. Meia sem meia nunca saiu de moda. Não. Bacana. Olha, com brilhinho aqui e tudo. Isso aqui que parece um biquíni de 1920. Não, mas isso aí é muito bacaninha. É, eu gosto. Esse tipo, ó. Charmoso. Charmoso isso aí. Charmosinho isso aí. Eu acho. Agora, essa coisa de corpete, cinta-liga. É, sei lá. Pra você ter mais tempo, né? No foreplay. Mas é muito legal. Essa meia, sete, oitavo. Vai ser um fetiche eterno, né? Concordo. Mas também você pode tirar as partes que são realmente obstáculos e outras que ficam. Que ficam. Ah, é um sábio. É um filósofo contemporâneo. É isso mesmo, filho. Boa. Eu acho que é bem lembrado. Se não machucar, né? Porque esse aqui tá um pouco duro, mas, enfim. Isso aí é de preferência. Não, isso aí é bom. É verdade. E deve machucar bonitinha também. A elegância... Olha só quantos botões tem aqui. É por aqui que tira, pela frente, né? É por aqui que vem com os acessórios. Viu, Bia? Elegância requerça aqui com os pés. Ah, a liga aqui. Segura a meia. Aí. O que é isso aí? Esse negócio pendurado? É a liga da cinta, né? Tá certo. Segura a meia lá em cima. Vou dizer uma coisa também. Isso também daria... Não daria risada, mas acharia uma coisa um pouco estranha. Oncinha. Alô, polícia. Pega a oncinha que você tá uma fé de... Isso aí, inclusive, dá problema com o Ibama que você não sabe. Mas olha, oncinha... O senhor jogou a tiriga, né? Ou um serviu... Pra mim, oncinha tá vitado. Tá vitado. Dentro, fora, não dá. Se essas coisas assim, meio... Alô, polícia. Você lembra da Cátia Flávia? Louraça Satanás. Godiva do Irajá. Godiva do Irajá. Alô, polícia, eu tô usando o quê? Calcinha? É isso aí. Exocédio. Exocédio. Eu penso nisso. É, o falso falsedio. Eu vejo esse tipo de coisa. É, eu... Eu tive um episódio há muitos anos atrás. Conta. Muitos anos atrás. Conta. Quase décadas. É. Mas é verdade. Foi anteontem. É verdade. Que... Num determinado momento, quando a coisa parecia... Sim. Fadada, esquentada, ela pediu licença, foi até o banheiro, ela voltou toda vestida, quase fantasiada, dessa coisa de oncinha, com as luvas e não sei o quê. Eu não... Eu tive que me conter muito, porque tava muito engraçado. Porque não é que... Sabe, ela foi se trocar pra preparar aquele negócio. Eu... Eu achei mais divertido do que excitante. Mas, enfim, sou eu. Eu sou muito simples, sabe? Eu... Langerie que eu gosto é aquela coisinha de algodão branca. Ah, é que eu gosto mais. Perfeito. Perfeito. Quem sabe, sabe. Porque encarar isso aqui, campeão, eu tô impressionado. Existe isso aqui pra vender mesmo, Taís? Existe um negócio... Como pode isso aqui? Gente, presta atenção. Imagina a bonitinha aqui dentro. Olha aqui. Com o rabinho atrás. Socorro! Mas é pra vender mesmo ou será que foi as minhas da produção que cederam, assim, generosamente a coleção pessoal? Não, isso aqui é uma coisa assustadora. É assustador. Isso aqui é assustador. Eu não sei. Eu acho que, por acaso, randomicamente, aleatoriamente, calhou de termos aqui três caras muito simples, muito prosaicos nas suas preferências. Mas eu acredito que não haveria essa indústria toda voltada pra esse tipo de variação de requinte se não houvesse todo... A mercado. Um monte de homens aí que adoram, assim. Olha... Todas são lindas, mas eu também... Aquela, por exemplo, a branca... Aquela que você pegou ali, Felipe, aquela, essa de Poá, que tem uns lacinhos... Essa é bonitinha. Eu acho bacana. Eu também. Eu acho bacana. Eu vejo a Brigitte aqui. Hein? Eu vejo a Brigitte aqui na... É verdade. É bem Sixies. É bem Sixies. Olha, bacana. Eu acho bacaninha isso aí. É bacaninha. Bacaninha. Olha, essa... E o Soutier é do conjunto? Aquela de Poá? Eu acho. Bacana. Bacana. Eu acho também essa associação das mulheres com esses... De onça? Padrões de felinos, eu acho um pouco batido. Também. Essa de Poá, eu acho muito bacana. Eu comprei, pra mim é bonitinha, uma dessa aí, mas não... Aquela, a calsona. Calsona, calsona de seda pura, é. De seda pura, aquela frouxa. E é legal o babadinho também. Frouxa. Não, essa ainda é apertada. O legal é a frouxa. Eu não sei qual que é a frente. Aquela frouxa de seda pura, que fica mais frouxa ainda. Azul marinho de Poá branco. Linda. Uma cinza clara de Poá amarelo. Olha, isso aí... Ah, é uma caninha. Eu gosto. O problema de comprar isso é experimentar, né? Como é que a gente faz? Ah, não, você tem ideia. Eu tenho. Na minha bonitinha, eu sei o número dela. Eu já levo. Daí fui pai com guarda. Conheço o número. Eu sei o número da minha filha. Aprendi através da minha filha, que eu era pai com guarda de filhos. Eu aprendi. Agora, o número da sua bonitinha, da sua mulher, é fácil. Aí, você... Eu recomendo. Eu só sei o número do telefone. E aquela última ali? Aquela lá embaixo? O que é essa aí? Isso aqui? É. Pensei que fosse um biquíni. Ah, mas é bonitinha. É. Bonitinha. Florzinha. É, florzinha. Angelical, lacinho. Isso. Rendinha. Nada que nos ameaça. Gosto. Isso é bonitinho. Isso é bonitinho. Eu acho que você força demais para tentar ser sexy e estraga um pouco. Aí é que está. A coisa simples. Aquilo que o Paulo Ricardo falou. Você vai falar, mas como? Algodão. Uma coisa simples, como bordado em inglês. Uma coisa discretíssima. Eu gosto. Branca. Eu acho muito bacana. É simples. É uma embalagem. Eu fico imaginando, no desenrolar da coisa, se elas nos encontrassem no meio do negócio, abrindo nossos zíperes, estava lá uma coisa de couro com umas tachinhas, ou uma cueca zebrada. Ah, socorro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ou uma cueca do aranha, do homem-aranha. Imagina o tio Rony tirar a roupa aqui. Agora está com uma cueca de zebra. É uma coisa assim. Nossa. Oh. Tem, tem... Daqui a pouco tem uma banda mariachi atrás, né? Grossouro. Um asquerafogo esse, né? Vou dizer o quê? Olha que coisa bonita. Bonito isso aí. Está vendo você que gosta de comida oriental? Adoro. Se deu bem, hein? Chefe, o que é isso? Pega fogo aí. Você quer vinagre? É álcool. Álcool. Mas demora a pegar, mas pega. É porque ele ficou muito fora, né, Rony? Ah, mas agora está dentro. Está pegando, pegando. E o salmão está dentro do papelote, está do papelote, está. Rony, está danado. Esse, eu já participei de alguns programas, mas esse aqui está muito bacana. Muito sexy, hein? Muito bacana. Langeria, comida pegando fogo. Essas coisas... Muito sugestivo. Essas coisas estão sempre correlatas. Programa quente. Também correlatas. Olha, uma outra coisa que eu queria falar... É bem que amanhã é feriado. É. Olha, essa história, a maioria das mulheres diz que, e que é verdade, que para o dia a dia prefere calcinhas e sutiãs confortáveis. Confortáveis. Eu acho que isso é fundamental. De algodão. E para muitas delas, para muitas dessas mulheres, elas não são, não são, são só confortáveis. E acham que os homens vão imaginar que não são sexys. Mas eu vou dizer uma coisa. Para o Paulo Ricardo e para o tio Rony, a calcinha de algodão... É imbatível. É a number one. É imbatível. Essa é imbatível. Então, vocês estão erradas, bonitinhas, com essa história. De que, ah, mais uma vez, vamos dizer, quem vai tirar? Somos nós. Não é a sua amiga. Às vezes, pode até ser. Mas não é a sua amiga. Você se veste até na hora da intimidade para a concorrência. Isso está errado. Não é por aí. Outra coisa, que eu acho também que é interessante. Já tem tempo? Tem. Dizem que a moda agora é as mulheres usarem aquela calcinha tipo cueca. Eu já vi. Gosta? Eu gosto, eu gosto. Eu curto. Eu nunca vi essa calcinha, mas as minhas namoradas, geralmente, elas tinham tendência a pegar as minhas cuecas, que eu uso boxer, né? É. E usar. Eu achava que ela estava bem legal. Olha que coisa mais bonitinha. Eu gosto dessa tendência da cuequinha. É, eu acho legal também. Não tem nada contra, não. Acho até interessante. Não sei se a Kika ficaria bem, né? Uma cueca. Mas, enfim. Mulher bonita fica bem em qualquer outfit. Até com aquela roupa de bombeiro. Você sabe que a gente vai dar a volta e vai achar que tudo fica bom? Vamos provar aqui? Vamos. Onde é que está o salmão? Tem parte do chimeiro. Salmão e do alacate. Hum. Nossa. Parabéns. Muito bom. Uma coisa que eu acho... Estaremamente cafajeste. Para dizer o mínimo, cafajeste. Calcinha fio dental. Não gosto. Vocês gostam? Se gostarem, pode falar. E aquela situação que elas vão sem calcinha porque marca o vestido? Bom. Aí sim, bom. Bom. Aí tudo bem. Legal. Melhor do que aquela fio dental. Está vendo, bonitinho? Aquela fio dental é estranha, Paulo. Você não acha? Eu acho. Também. Marca. A melhor calcinha é aquela que valoriza as qualidades da mulher e não aquela que tenta disfarçar ou tenta enganar ou desviar a sua atenção. Se tem um pedaço de lingerie que realmente traz para fora o que é melhor e destaca o que é melhor, tem de melhor no corpo, acho que aí já é meio caminho andado. Também acho. O negócio de não marcar é conversa. Não usa nada. Tipo o Carmen Miranda, por exemplo. Pois é. E fica bacana. Ou a Sharon Stone naquela cena clássica do interrogatório. Ah, socorro ali. Ele conhece. Cruzada de perna. Nada. Nenhum homem resiste a uma cruzada de perna. Nenhum homem.